Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, e esse é mais um elefante literário. Minha gente, pelo amor de Deus! Tem alguma coisa diferente aqui no ar. Tem alguma coisa diferente, percebemos também. A gente queria primeiro pedir que vocês não matassem gente, porque... A gente já matou os elefantes, aquele, nunca viu. É o seguinte, chegou a hora, né, mudamos. De uma renovação. Foi, uma renovação. Então, eu sei que tem muita gente que é, né, muito ligada, apegada, a rineta da gente. A gente também é apegada. Com certeza. Mas é pra isso, eu já tô aqui, mas é pra isso que existem os vídeos antigos. Por quê? Porque passa uma maratona. Vai ter palminhas. Exatamente. Estamos com uma nova cara, agora, mais clean, mais sóbrios, mais enigmáticos. Nada a ver. Não, mentira, mas a gente demorou um pouquinho pra chegar a nosso consenso, mas chegamos. É isso. É, daqui a pra frente, é isso. É, é isso, gente. Queria só apresentar a vocês. É só isso. Obrigado. Tchau. Porém, outro aviso, porque na verdade você é um vídeo de avisos. É, com certeza. Hoje é dia 3 de agosto de 2018. E nós estaremos, em breve, daqui a pouco, na Bienal do Livro de São Paulo. Isso mesmo. Estaremos, com certeza, hoje, amanhã e domingo. Então, se quiserem procurar a gente por lá, é só chegar. Lembrando que amanhã tem encontrinho. 4 da tarde. 4 da tarde. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai dizer o lugar. Show? Show. Vamos se ver, vamos se amar. E é isso mesmo. Inclusive, temos claramente novidades, né? Então, quem encontra com a gente... Não quer ninguém ver, é surpreso aqui. Parcadores novos! Eee, vai ter aqui rumo, mano. A gente vai jogar assim, ó. Falando bem rapidamente, algumas dicas que a gente vai cuidar aqui, né? Vão com roupas leves. Leve a garrafa d'água, que lá tem bebedouros. Então, a gente pode encher as novas garrafas de água. E é sempre interessante o que ir caindo na casa, né? É, exatamente. E as coisas vão meio caras. Então, levem água, levem uns biscoitinhos, um negocinho prático na mochila, que é show. Vão na mochila ou de carrinho. Tem gente que gosta de ir aqueles carrinhos de mercado. Também é uma ótima, pra não ficar morrendo. É, quem gosta de comprar muito livre, é ótimo. Além disso, calçados confortáveis, tênis. Por favor, porque a pessoa anda muito, muito, muito. Apesar da pena, onde por São Paulo ser menor, daí nada, porque eu sei o nome do dia todinho. Tá só acabado pro final do dia. Mas é isso? É isso, tá bom? Esperamos que vocês se acostumem com a nossa nova identidade. A gente fez isso aqui por, né? Por vocês. Por carinho esse canal, é vocês. E é tudo isso aqui pra vocês, inclusive esses marcadores, que a gente vai entregar mais tarde. Fica ligado nas nossas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos e valeu. Valeu. Ah, eu tô nervoso. Vai permanecer a mesma coisa? Tem que ver isso também. Tem que ver isso aí. Tá bom. Porque daqui que a gente vai acabar. É, daqui que a gente vai acabar. É, daqui que a gente vai acabar. É, outro dia que dia.